Outros aqui creem nas promessas do Senhor Talvez essa canção tenha marcado a tua vida Meu Deus Vamos cantar uma mensagem aqui Promessas estão sendo renovadas aqui Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Eu creio E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você É Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Se você tem promessas Vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Oh, declare querido Sempre atentos Sempre atentos Ele está te ouvindo Então diga a Ele E os teus olhos Estão sensíveis Estão sensíveis Estão sensíveis Deus de perto Tudo pode Se passar Minha esperança Mentir Tudo pode Tudo pode Mudar Mudar Mas Vai se cumprir Vai se cumprir Não sei qual é a promessa Mas eu sei que Deus pode cumprir Vai se cumprir Comece a ver, querido Comece a ver se cumprindo Comece a ver se cumprindo Oh, oh, oh Ele vai cumprir Ele vai cumprir Eu sei que vai Sei que Ele vai cumprir Na tua vida Na tua vida Ele vai cumprir Ele vai cumprir na tua vida, querido Eu não sei qual é a promessa Eu não sei o que foi que Deus te disse E eu não sei quem é que está duvidando Mas quem está duvidando Vai reconhecer que você é chamado pelo nome do Senhor Quando vê a promessa se cumprindo na tua vida Aleluia